Eu não sou muito de conversa não, vocês já me conhecem Meu lema é o seguinte É pouco papo e muito som Quebra tudo minha banda! O cachimbo entendo o carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê lá em cima, todo mundo eu quero ver! Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada de marinha Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, 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 pererê Quando vira índio ele fica duro Na salada dele tem tomate cru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê, mão direita lá em cima, todo mundo eu quero ver! E vai, pererê, vai, pererê Vai, pererê, 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 pererê Vai, pererê, vai, pererê, pererê Vai, pererê, pererê, pererê Pererê saiu na capa do jornal Fumando o cachimbo entendo o carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula, pula, eu quero ver! Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê Pererê não gosta de fumar sinarro Pererê, não bebe quando sai de carro Pererê, não faz amor sem camisinha Pererê, não come nada sem carinha Fazer uma perguntinha pra vocês Vocês estão cansados, é? Não? Então responde pra mim Vou perguntar, vou perguntar, vou perguntar e quero ouvir Tem alguém cansado aí, tem alguém cansado aí Tem alguém cansado aí, vou perguntar, vou perguntar e quero ouvir Tem alguém cansado aí? Ah, vem mais, joga as duas mãos pra cima, vai E vamos comigo Quando vira índio ele fica novo Na salada dele tem tomate Pererê é o mais querido do Brasil Pererê, mão direita lá em cima, eu quero ver Vai, pererê, vai, pererê Vai, pererê, pererê, pererê Vai, pererê, vai, pererê Vai, pererê, pererê, pererê Pererê, pererê Pererê, 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 pererê, pererê A CIDADE NO BRASIL